Não adianta, não vem com esse papinho de amiga de infância que não cola mais, a Paula de sua amiga de infância. Como? Você é muito mais velha que você, mentiroso, com o caráter. Já foi o tempo que era só você fazer essa carinha de coitado que eu te perdoava. Eu budei, não tem mais volta. Você pode pedir, pelo amor de Deus, ajoelhar os meus pés que não tem mais jeito. Aliás, eu já tô saindo com outra pessoa. Você lembra do Marquinho? Pois é.